Olha só, pessoal, finalizei, tá? Ó, cheguei aqui no finalzinho e vou prender aqui, ó, nesse ponto alto que a gente fez aqui, ó. Prendi aqui, agora que a gente vai começar a fazer as carreiras de quadradinho, ó. Vou subir três correntinhas, que vai ser a altura do ponto alto, e subo mais duas de separação, ficando com cinco. Viro pro lado avesso, laço o fio, e aqui no início eu vou pular duas correntinhas, venho na terceira, um ponto alto. Aqui eu vou ter o meu primeiro quadradinho vazio. Duas correntinhas, laço, pulo duas correntes, venho na próxima, um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo duas correntes, venho na próxima, um ponto alto. E assim eu vou fazer, ó, até chegar no finalzinho. Cheguei aqui, ó, já tenho quatro quadradinhos vazios, faço duas correntes, vai me sobrar aqui duas correntinhas finais, ó. Venho em cima do ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiquei com cinco quadradinhos vazios. Duas correntinhas, laço, pulo duas correntes, venho no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, laço, pulo duas correntinhas, venho no próximo, um ponto alto. Chegando aqui, vai me sobrar duas correntes, eu vou pular as duas e venho no ponto baixo, eu faço um ponto alto. Então, ó, quando a gente tiver na correntinha de quatorze correntes, a gente vai ficar com cinco quadradinhos. Quando for aqui nessa menor de oito correntes, a gente vai ficar com três quadradinhos vazios. E vamos seguir nessa repetição até o final, tá? Trabalhando aqui, ó, em todas as correntinhas. Até chegar aqui. Quando chegar o último quadradinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo curto pro nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu venho aqui passar pra vocês, né, avisar vocês das novidades. Que já saiu a segunda parte, a aplicação desse barrado maravilhoso no pano de prato. Eu fiz aí, pessoal, hoje essas combinações. Quero compartilhar com vocês, tá? Essas lindezas, aí já estão prontas pra aplicar no pano de prato. Espero muito que você goste de mais esse vídeo curto aqui para o canal informativo. Pra atualizar vocês, tá bom? Se gostar, deixa o like no vídeo pra tá me ajudando. E comenta o que você achou desse modelo maravilhoso. Que eu fiz aí especial para o Natal, mas dá aí pra todas as épocas também. Eu fiz em dois panos de pratos, tá? Dois tamanhos diferentes. Tem um tamanho convencional, né, que eu chamo aqui, que é o mais usado. E é o tamanho de 75 por 45. E tem também um outro, que é o de 50 centímetros de largura, né? Que ele é bem maior. É um pano mais acorpado, né? Mais grosso. É aqueles panos de prato mais pra pintura, tá? E eu coloquei também aí, fiz a modificação, como vocês estão vendo. É esse lilás. Vou tá aplicando nesse pano maior. Esse modelo, né? Esse motivo ficou bem maior, tá? Eu fiz uma carreira a mais pra tá ficando maior, pra dar certinho no tamanho do pano. Ficou incrível. No final, eu vou mostrar pra vocês já aplicado no pano de prato. E fiz esses outros dois, no vermelho e no amarelo, pra aplicar no pano, né, convencional. Que é o que eu mais uso aqui. E ficou essa lindeza maravilhosa. Já tá liberada a segunda parte. Espero que vocês gostem. Que vocês possam confeccionar também, né? Deixar aí na sua pronta entrega. Tô vendo bastante comentário e resultado. Que as meninas estão vendendo bem, barrado o tamanho maior, tá? Pessoas que não vendiam nada de pano de prato. Começou a fazer, né, os barrados na lateral. Que é o sucesso aqui do ateliê. E deu super certo. Aumentaram aí as vendas e ganharam os novos clientes, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aí a parte já no pano de prato. Pra vocês verem melhor como que ficou o resultado. Pessoal, quero aqui o apoio de vocês nesse vídeo. O YouTube não tá entregando aqui os vídeos do nosso canal. Inclusive, eu nem tô conseguindo mais postar todos os dias devido a isso. Caiu muito as visualizações. E eu quero aqui nesse vídeo pedir ajuda de vocês, tá, pessoal? É muito importante você deixar o like. Deixar aquele comentário. Ajuda bastante no engajamento aqui do canal. É bem difícil trazer aí vídeos, né? Todos os dias. É bem corrido. Mas eu me esforço bastante pra deixar vocês sempre atualizados de tudo, tá, pessoal? Do que eu estou mais vendendo, os modelos novos, as produções de tapetes. Então, deixa o seu apoio aí no vídeo. Deixa o like, o comentário e compartilha em outros grupos pra tá ajudando o nosso canal. Então, vamos lá ver como que ficou no pano de prato. Então, vamos lá ver como que ficou no pano de prato. Então, vamos lá ver como que ficou no pano de prato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.